. Saudações família, todos os ouvintes aí, só para gerar um acerto. . . . . Em conexão ao portal dos sonhos, pedi que pudesse voltar a sonhar, uma esperança, uma nova alegria, que me elevasse a acreditar, felicidade e nostalgia, vivendo a vida sem cessar, entre os passos, tempo e movimento, silêncio, o entendimento do pensar, na eternidade chegaremos, o universo começo a encontrar, deixamos de viver quando paramos de sonhar, na busca dos saberes sonhos, são necessárias, experiências da grande vivência, a passo a passo, até poder chegar, . . . . . Somos pequenos para tudo o que existe E sábios somos, hoje, dos simples Ensinamentos do leão de Judá E uma vida de encantos e sonhos Pra poder encontrar Pro sentido disso tudo E onde vai dar? Pro caminho um novo rumo Pisto minhas asas pra voar Procurando uma saída Procurando uma saída E eu já posso lembrar Com a minha brinda Por tudo que já se foi O que está pra chegar Dançamos ritmo só, sempre juntos pra somar Estilo Wood Star e Life Pra mim encontrei amor Aonde não havia mais amar Tive muitas falhas e mantive de pé E vi o tempo passar Junto do sol e do mar Concretizando a minha história Criando uma vida de encantos e sonhos Pra poder encontrar Pro sentido disso tudo E onde vai dar? E um caminho um novo rumo Pisto minhas asas pra voar Procurando uma saída Procurando uma saída Em conexão ao Portal dos Sonhos E é isso família Essa é a primeira canção Foi a canção de Abri os Caminhos Onde puxamos uma parceria brava Com a equipe do Circuito Reggae Não posso deixar de falar aqui De citar A equipe do Circuito Reggae Carrots, Cascatas Máximo Respeito Carlinhos, Cascatas Então Abrindo os Caminhos Foi a Portal dos Sonhos A segunda agora A gente vai de Freedom of the Lion Que é mais ou menos assim Mas o violão aqui É acústico Freedom of the Lion Freedom of the Lion Freedom of the Lion Freedom of the Lion The strong love to our sun Freedom of the Lion The power to the world Freedom of the Lion Ah, 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 ah Freedom of the Lion Freedom Liberdade do Leão Providência dos Antigos Terra de Sansão Brantada a seu filho Estuma gratidão Com honra ele Segue na orientação Honrado pelo Pai Ele se entrega e vai Seguindo sua luta Vestido pra paz Missão dada por tempo Pelos ancestrais Travará batalhas E não se liderar Jamais Porcos nos perseguirão Por interesse nos cederão Mãos e manda de renda Garância e ambição Onde começa a nossa missão Escarecendo leis da tradição O correio falou Que mete o louco Não Freedom of the Lion Freedom of the Lion Freedom Freedom of the Lion The strong love to our sun Freedom of the Lion The power to the world Freedom of the Lion Freedom of the Lion Freedom Muitos conflitos entre nós Mentes confusas sem paz Passando por cima da voz Já esperamos demais Um sentimento de amor Pra uma atenção que nos faltou Não demonstrando seu valor Tempo se foi e não sobrou Nenhum momento de rever Se os pensamentos não querer Querer correr vai estar Tudo tranquilo sem lembrar O que se fez não se faz A hora de resolver desmembrar A luta é assim sem parar Satisfrita o rei ficará Freedom of the Lion Freedom of the Lion Freedom Freedom of the Lion The strong love to our sun Freedom of the Lion The power to burn Freedom of the Lion Freedom of the Lion Freedom Freedom of the Lion Freedom of the Lion Freedom of the Lion Freedom Freedom of the Lion Freedom of the Lion E aí sai Essa segunda canção Veio como o segundo símbolo Do álbum Sim? Vamos agora pra terceira A pessoa não pode parar A terceira eu vou chamando essa aqui Que a gente lançou também Chamada Blesa Grande canção, família Reggaezinho, mas violão Assim, ó Blesa, Blesa, Blesa Ui, furbão, bão, 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 bói Blesa, Blesa, Blesa E Blesa, Blesa, Blesa Ui, furbão, bão, 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 bói Blesa, Blesa, Blesa Guiado pela luz, andando na sombra sem temer Tem o amor e é o bem que me faz sofrer Pra muitos acham até demais, saem falando sem saber Gerando mal e destruindo o que está por vir E se perdendo sem saber o porquê Vidas vazias sem poder sentir Delemação é a saída, acredite até o fim Então não espere sentado tudo cair Pois a raiz do amor não é fã É o princípio de tudo que é bom Transmito bem através da minha voz Transporto luzes que vem do meu Senhor Pra cada dia que passo eu sou maior Com a mensagem que está em minhas mãos Saber agir e entender todo o valor Se entregar de corpo, alma e coração E Blesa, Blesa, Blesa Blesa, Blesa, Blesa E Blesa, Blesa, Blesa Quando vi o tempo chegar De todo jeito eu já sabia Por que estava por vir Esperei até chegar a hora Dizendo pra mim tudo o que aconteceu Não foi por querer que a gente não se cumpriu De toda forma se fez assim Do tal doce agora foi eu Já não viu no começo, mas vira Não fiz solução, que sempre buscou Foram as versas pra toda saída A briga que pede de ver Seus Deus faz errado você cair Não é por acaso vivemos de fato Sentimos os atos de todo viver Não é de agora, nossa história é toda a sua verdade Pra tudo ser Não é por acaso que nossa verdade é toda a sua história Pra tudo ser E Blesa, Blesa, Blesa Fru bambam, bambam, bamboy E Blesa, Blesa, Blesa E Blesa, Blesa, Blesa É isso família, música de mensagem, música de poder sim Música de sentimento, de união, música que unifica Nesse momento que a gente tá passando É um momento muito difícil, certo Se a gente não se unir E respeitar, se cuidar Como que tá acontecendo Isso não vai passar Então a gente Tem que se unir e ficar forte com isso aí, certo Vamos agora então de saideira Sim, queria agradecer Geral aí que tá do outro lado ouvindo Essa pequena live que a gente fez aqui Pra incentivar a cultura Sim, incentivar os novos músicos aí Chegar com o seu trabalho Do jeito que não tá rolando shows A gente tem esse único meio de transporte, né Aos ouvidos aí Que é a internet Aos vídeos que tá rolando Então Espero que vocês gostem aí A família, toda a equipe aí Que acompanha, certo? Um forte abraço E vamos de um lançamento Último lançamento É chamada Imagine Só Imagine só Você ficar longe de tudo que te faz feliz Longe da sua raiz Cair e persistir No erro que te afasta de prosseguir No erro que te afasta de prosseguir Imagine só Você ficar longe de tudo que te faz feliz Longe da sua raiz Cair e persistir Cair e persistir No erro que te afasta de prosseguir No caminho sempre eu percebo O que não quero e tudo que não levo Como disse Mr. Niterói Até inglês somos super heróis O tempo te trouxe Tudo que sentiu Nada em vão Você que não viu O jogo da vida tem uma sequência A bola vai vai somar com certeza Não basta te aguardar Hoje já é tarde Não se acomode Depois da nossa Distrito crua Paraíso Miragem Mudando os torcidos Eu quero estimar As cores da vida Fazendo sentido Olhei pra frente Não só comigo A verdade é sincera Vem como fera Como uma rosa Tão linda Porém Chega de espinhos A verdade é sincera Vem como fera Como uma rosa Tão linda Porém Chega de espinhos Imagine só Você ficar longe De tudo o que te faz feliz Longe da sua raiz Cair e persistir No erro que te afasta De prosseguir Imagine só Você ficar longe De tudo o que te faz feliz Longe da sua raiz Cair e persistir No erro que te afasta De prosseguir Passa um respeito aí família Se cuidem Certo Cuidem dos seus próximos Tamo junto Imagine só Tchau 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 Tchau.